Em mais uma reunião da Comissão de Educação foi discutida a possibilidade de colocar câmeras de monitoramento no transporte escolar. O presidente da comissão, o deputado Russem Bacri, conversou com a nossa equipe. Esse projeto, quando ele entrou, ele foi revestido de grande polêmica, porque a primeira preocupação era o seguinte, como é que fica a imagem das crianças? Ela pode ser exibida, ela não vai ficar assim vulnerável demais? E aí uma emenda da deputada Maria Vitória, ela jogou por terra essa preocupação. Ela diz assim, tacitamente, que só é possível acessar as imagens com ordem judicial. Esse projeto de autoria do deputado Paranhos, ele tem um projeto de um alcance muito grande. E esse alcance, ele é revestido na segurança. O que que acontece? Nós estamos vendo diversas incursões dos bandidos em cima de vans escolares, a questão também do assédio com as crianças. Então, o que que o projeto diz no seu bojo? Que a partir de agora, os veículos novos são obrigados a ter essas câmeras de monitoramento. E esse projeto foi amplamente discutido na comissão hoje. Nós tivemos o cuidado de chamar todas as entidades dos segmentos organizados e eles foram unânimos em informar a importância desse projeto. Claro que tem uma preocupação, o custo. Sempre vai ter custo. Mas, será que vale a pena salvar uma vida ou não vale? Então, essa foi a tônica dos deputados que aprovaram por unanimidade. Qualquer custo vale a pena se você salvasse uma vida, pelo menos. Mais informações sobre o Legislativo Paranaense você encontra no nosso site www.alep.pr.gov.br. Legenda Adriana Zanotto